Tenho barco, tenho lancha, tenho navio no mar, tenho amor de abonir, tenho amor de abonir, que não me deixa namorar. Tu dizes que não, que não, e alguma vez há de ser, e tanto te bate água na pedra, e até pássaro no céu, muito gosto eu de ouvir, quem o cantar aprendeu, só vê-se quem vê se nasce, quem aprendi era eu. Ai, no meu pequenino quarto, tenho minhas duas fotografias, de verdade não me parto, é com ela que eu reparto, te diria de alegria, na ruida de uma mulher, há sempre um homem que passa, tu passaste-la a correr, tu vê-la a minha desgraça. Muito gosto eu de ouvir, quem o cantar aprendeu, só vê-se quem me ensinasse, quem aprendi era eu. O serpa, pois tu não ouve, os teus filhos a cantar, e enquanto os teus filhos choram, tu serpa, pois tu a chorar. O serpa melhor das vilas, então vem dar como é a cidade, quem me dera já lá ouvi, e para bater saudade. O serpa, pois tu não ouve, o serpa, pois tu não ouve, e para bater saudade. O serpa, pois tu não ouve, o serpa, pois tu não ouve, e para bater saudade.